Bom, o negócio é o seguinte, a gente está aqui na garagem do prédio, está muito engraçado, a gente está vendendo para entender a cadeirinha do carro para o bebê que vai nascer e eu acho ideal a gente não ficar vendo essa cena na porta da maternidade. Que curso de gestante nada, tem que fazer o curso aqui, como botar essa jossa aqui? Não, não tem lógica. Eu também acho que curso de gestante, o ideal seria um curso para montar os carrinhos, cadeirinhas. Imagina o carro, vai, vai, vai. Não, detalhe que essa parte tem que ser encaixada, sempre, nessa. Isso eu até consigo fazer agora aqui fora, aí a gente tentou pôr essa parte lá dentro do carro, a gente conseguiu também, só que tem que daí depois encaixar essa nessa. A gente não é capaz. Se um dia a gente conseguir, a gente avisa. Se alguém souber a minha vida, por favor. Vai, tenta mais um pouquinho. Como que é para encaixar? É isso, isso aqui, essas duas partes, essas duas partes tem que encaixar aqui, ó. Deu? Se alguém quiser emprestar o filho para a gente começar a treinar, a gente aceita. Tchau! Tchau, depois já ficou onde como acabou. Tchau, tchau! Obrigado.